No dia 30 de janeiro de 2016, um golpe do destino fez com que as vidas do pequeno Hopi, de apenas dois anos, e de Anja Ringren, uma dinamarquesa em missão voluntária na Nigéria, se cruzassem. O menino tinha sido abandonado pela família e as primeiras imagens dessa história mostram um garoto desnutrido, extremamente frágil e precisando de cuidados urgentemente. Ele foi resgatado por Anja, criador da Fundação para o Desenvolvimento e Educação de Crianças Africanas, que atua, principalmente, no socorro e resgate das crianças consideradas bruxas por suas famílias, prática comum nesta região da Nigéria, ainda que criminosa. Hopi foi levado para o hospital para tratar os vermes que tinha no estômago e começar a ganhar peso. Na época, a história viralizou e eles conseguiram arrecadar um milhão de dólares para custear os tratamentos. Um ano depois do resgate, a dinamarquesa postou uma foto e o menino está totalmente transformado, com uma aparência saudável e prontinho para o seu primeiro dia de aula. Em sua rede social, Anja escreveu, no dia 30 de janeiro de 2016, eu fui uma missão de resgate. Uma missão de resgate que viralizou. E hoje faz exatamente um ano que o mundo conheceu um pequeno menino chamado Hopi. Essa semana, Hopi começa a ir para a escola. Completou. Que mudança radical. Dessas que só o amor é capaz mesmo. Que mudança radical.